Foco nos estudos, eu sempre faço isso e dá muito certo comigo. Eu vou te contar dicas para que você consiga otimizar os seus estudos e tenha mais foco para atingir os seus objetivos. Roda a vinheta aí! Se você quer ter grandes resultados, não tem como deixar o foco de lado. Eu vou te contar quatro grandes dicas para você otimizar os seus resultados. E olha, sem custo nenhum, você só precisa prestar atenção e colocar tudo em prática. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho que todos os dias tem um novo vídeo. A primeira dica é lembre... Lembre sempre do seu objetivo. Se você estiver alimentando o seu objetivo, você vai conseguir se manter performando na mais alta intensidade possível. Olha que maravilha! Consequentemente, eu quero dizer que o foco precisa ser alimentado. Para isso, lembra do porquê você está doando o seu tempo nesse momento para algo que é aquele objetivo. E se você focar e entender que a cada passo que você der, você estará conquistando mais 1% em relação ao seu objetivo, no final você vai bater. Os tão desejados 100% e chegar realmente onde você deseja chegar. Valorize cada passo. Isso fará toda a diferença no seu resultado e na sustentação dos comportamentos e atitudes necessárias para que você chegue lá. Para que você não pare na metade. Como quem sabe você já parou em outro momento. E eu quero que você conquiste. Mas você precisa acreditar que a todo momento você precisa fazer algo por isso. E não é algo de qualquer jeito. Você tem que, sabe o quê? Fazer o seu melhor. Pode acreditar em mim que o seu melhor é coisa pra caramba. E se você der o seu melhor a todo momento, mesmo que um dia você esteja mais indisposto, mais cansado, o seu melhor seja esse. Mas já sendo o seu melhor, você está fazendo o melhor que você pode fazer. E tem dias que você vai acordar com uma disposição, com um excelente rendimento, o seu melhor vai ser esse. Que maravilha que você tenha muitos dias como esse. Mas o ponto chave é você fazer o melhor que você pode fazer todos os dias. Que aí você vai estar dando passos curtos, passos médios, passos largos e saltos em relação ao seu objetivo. E vai conquistar uma vida épica. Vamos à segunda grande dica para você otimizar os seus estudos. É você saber estudar. E esse saber pode ser muito variado. Tem gente que gosta de ler. Tem gente que gosta de ver algum vídeo. Tem gente que gosta de alguma combinação. Onde você tem imagem, onde você tem áudio, onde você tem escrita. Qual que é a melhor forma de você assimilar o conhecimento? Da maneira com que você se sente mais confortável. Porque acredite em mim, os estudos não param. Você não pode acreditar que ao ter uma graduação ou ao mesmo ter feito uma pós-graduação, você já está capacitado o suficiente. Você precisa se manter atualizado. Principalmente dentro deste mundo que estamos vivendo. Que tem atualizações, mudanças no nosso estilo de vida, de forma geral. De maneira muito rápida. Onde às vezes, entre 10 anos de comparação, nós temos criações que mudam completamente a nossa rotina. E assim você precisa também entender que a todo momento você vai precisar estar fazendo por você em relação às suas atualizações e também até melhora daquilo que você já sabe tendo um aprendizado mais aprofundado e também uma velocidade de realização melhor pelas experiências que são ganhadas colocando aquilo que você sabe já em prática e melhorando mais ainda o que você sabe, se tornando cada vez mais diferenciado. Tudo isso vai contribuir com o seu resultado. E assim cada um vai ter uma forma então de se encontrar na forma de estudar. Eu, nutricionista, amo ler artigos científicos. Então é disparado predominantemente a forma com que eu estudo. Eu acesso o PubMed, coloco as keywords, as palavras-chave e adoro ler um artigo científico. Então eu leio pouco livros e tenho poucas bases além dos artigos dentro da minha forma de me aperfeiçoar. Os artigos trazem uma linguagem que faz muito sentido para mim. Eu gosto muito da forma de apresentação, onde você tem um resumo, depois você já vem com a introdução, depois você já vem com material e método, depois você já vem com os resultados, depois você já vem com a discussão, depois você já vem com a conclusão e com as referências. E eu adoro esse formato, eu acho super bem organizado. E consequentemente, acaba sendo a forma com que eu consigo mais ter intensidade e qualidade de estudo. E tem muita gente que gosta de ficar assistindo aula, de ficar ouvindo podcasts, de ficar lendo livros, por exemplo. Então o mais importante é que você consiga realmente aprender. E não existe um método único, certo, de você fazer isso acontecer. Vamos lá! Terceira dica. Esta, como eu disse, todas você não terá custo algum. Você precisa entender que para você otimizar os seus estudos, você precisa descansar. Você precisa dormir o quanto você precisa por dia. Não acredite que quanto menos você dormir e mais tempo acordado você ficar, melhor vai ser para você estudar, porque mais tempo você vai ter no dia. Na verdade, você não vai nem conseguir se concentrar. Cadê o foco? Para isso, você precisa descansar o quanto seu corpo precisa. Normalmente, um adulto precisa de 7 a 9 horas de sono por dia. O ideal é que você não acorde durante a noite. E o ideal é que quando você se prontifica a dormir, você tenha a chamada higiene do sono. Deixe o ambiente escuro, tente já não levar o celular, tente já também, na cama, estar com uma condição focada em descansar. Não ir ficar tentando resolver outras coisas, para que você realmente tenha aquele momento sagrado de ir descansar. E assim, você consiga realmente ter uma noite de sono em qualidade e quantidade necessárias. Eu tenho certeza que se você descansar de forma adequada, no dia seguinte você vai ter muito mais facilidade para focar nos estudos e ter um grande dia de aprendizado. Já se você dormir menos do que precisa, você vai ficar irritado, vai ficar com dificuldade de concentração e vai ter um dia de baixo rendimento, mesmo tendo mais horas, quem sabe, acordado. Olha que coisa a ser considerada. E vamos para a quarta e última maravilhosa dica para você. Saber se dedicar exige saber abdicar. Diga mais sim para os seus objetivos, diga mais não para contrários a isso. Entenda que você vai ter que deixar de fazer uma série de coisas para que você consiga fazer outra série de coisas. E para que você se torne um profissional diferenciadíssimo no mercado, você vai precisar fazer muito para que você realmente fique um outlier, um fora da curva. E para isso, você precisa doar do seu tempo. E o tempo, eu sei, é um bem bem precioso, um bem bem maravilhoso. Mas ele é necessário para que você consiga construir todo o seu reinado. Então, você precisa saber abdicar para conseguir se dedicar o quanto você precisa. Que maravilha! Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Muito obrigado por você que ficou até o final. Valeu! Tchau! 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 Tchau!